Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal Dessa vez mais um tutorial aqui no Paint Shop e dessa vez a camuflagem que nós estaremos criando é a camuflagem do Batman Vai ficar bem bacana a camuflagem Então vamos embora Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Por favor clique aí embaixo no botão inscrever-se Porque além de você estar ajudando demais no crescimento do canal Você ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo de Black Ops 3 aqui no meu canal Tanto da antiga quanto da nova geração Fora os tutoriais, esse aqui já é o quarto tutorial de camuflagem que nós vamos fazer aqui Então vamos ao que interessa, bora lá Botão Option Oficina de pintura E a arma que a gente vai dar como exemplo hoje aqui é a KN44, beleza? Então vamos começar aqui, vamos começar com o quadrado arredondado Esticando a nossa arma inteira aqui Vamos esticar aqui Aí beleza A cor que a gente vai usar galera é o amarelo O quarto amarelo aqui Um, dois, três, quatro Esse amarelo que a gente irá utilizar aqui hoje Agora a gente vai aqui até o redondo Cadê? Aqui ó, o círculo completo Vamos pintá-lo de preto E vamos esticá-lo aqui na nossa arma, gurizada Deixa eu ver Acho que mais ou menos assim já está bacaninha Agora o que a gente vai fazer, gurizada? A gente vai ter que pegar Opa A gente vai utilizar esse aqui, ó Cadê? Esse aqui, acho que é esse aqui que dá pra nós fazer Um, dois, três, quatro Beleza Opa Aqui Agora a gente vai aqui Vamos arrastar aqui pra nossa parte aqui Tranquilo Vamos apertar o botão Botão select pra mudar o lado dele Vamos colocá-lo basicamente aqui Deixa eu só fazer uma coisa antes Que eu acho que vai ajudar vocês também Você pega aqui o quadrado Deixa ele branco mesmo Vamos deixar ele bem fininho Pra deixar ele no centro aqui Pra gente saber e deixar bem certinho aqui Mais ou menos no meio Acho que aqui é mais ou menos o círculo No meio do círculo, né? Então beleza, vamos continuando aqui Aqui mais ou menos assim já está bom Agora a gente vai... Opa Caralho Aí, agora sim Agora foi Agora vamos colar mais um aqui, ó Mais ou menos assim Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui Aí, beleza Agora a gente vai copiar Mais um desse Apertar o botão select Vamos colocá-lo aqui Vamos colocá-lo aqui Um do primeiro também Mais ou menos aqui já está bacana Deixa eu só dar uma giradinha aqui Aqui tem que deixar ele bem no meio aqui, ó Vou usar uma mexidinha aqui agora Assim já está bom Agora a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar esse daqui, ó Cadê? Esse daqui a gente vai pintar ele de amarelo Um, dois, três, quatro Vamos arrastá-lo até aqui, ó Esse aqui nem precisa mexer nada, galera O que a gente vai fazer é estar diminuindo ele, beleza? Coloca bem certinho ali na parte onde começa o branco Copia Aperta o botão select Coloca aí do outro lado agora Bem no comecinho do branco Aí, beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Esse daqui, ó O monilito Vamos pintá-lo de preto Beleza Agora a gente vem e coloca aqui, ó Mais ou menos aqui já está bacana Coloca bem na parte de cima da Até o máximo lá A gente vai pegar o mesmo Vamos trocar de cor só Um, dois, três, quatro Agora a gente vai dar uma diminuída nele A gente vai girar ele assim Vamos dar uma esticada para o lado E vamos colocar aqui, ó, galera Mais ou menos assim já está bacana Desse lado é isso, galera Agora vamos para a parte de trás da arma Vocês vão ver que vai ficar muito show, cara Eu já fiz essa camuflagem Eu estou recriando novamente Porque eu sempre testo antes de fazer para vocês Para ver se vai ficar bacana mesmo, tá ligado? Para trazer as melhores para vocês Então vamos lá Um, dois, três, quatro Aqui a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai fazer outro símbolo do Batman Mas é um símbolo diferente que a gente vai fazer aqui Deixa eu só achar o símbolo aqui para fazer para vocês Aí, beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o quadrado Vamos pintá-lo de preto E vamos esticá-lo aqui na nossa arma, galera Mais ou menos assim já está bacana Agora a gente vai pegar o círculo Beleza Um, dois, três, quatro Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocá-lo aqui mais ou menos Deixa eu ver Aqui já está bom Copiar para o outro lado Beleza Copiar mais uma vez Esse aqui vai ficar um pouquinho mais para baixo assim, ó Acho que aqui é o meio Se você quiser, você pode colocar também A parte do A parte daquela linha branca Para você Não deixar bem certinho no meio Aí, galera Mais ou menos assim Agora você vai fazer o seguinte Vai pegar esse daqui Vamos pintar de amarelo também Um, dois, três, quatro Vai colocar Aqui Um pouquinho menorzinho assim Beleza Vamos agora pegar aqui Mais uma vez O monitorito Vamos pintar ele de preto Esse aqui vai ficar um pouco mais para o lado assim, ó Galera, ó Deixar ele um pouquinho mais esticado Aí, beleza Deixa eu só botar um pouquinho para o lado aqui Esse tem que ir um pouquinho mais para cá Aí vamos copiar mais uma vez Vamos pintar ele de amarelo Um, dois, três, quatro Eu sempre conto aqui para não selecionar o amarelo errado Se você for um pouco mais perto que eu e souber calcular ali Você vai conseguir de boa Aí, galera Mais ou menos isso Desse lado era isso aqui A única coisa que a gente vai fazer desse lado aqui agora É preencher de amarelo Porque esse lado aqui não nos interessa Não vai aparecer na nossa arma Então vamos lá Um, dois, três, quatro Beleza Salvar E está aqui a nossa camuflagem, gurizada Agora a gente vai testar para vocês verem que realmente fica muito show Vamos aqui nos jogos personalizados Criar nossa classe Já está selecionado Mas eu sempre costumo selecionar de novo Porque às vezes buga e acaba não aparecendo Beleza Então vamos embora E galera, se você gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário que eles acharam desse vídeo Cara, se você é novo no canal Por favor, clique aí embaixo no botão de inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal Rumo a 15 mil inscritos E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo Gameplays, camuflagens Tudo que eu estou trazendo de Black Ops 3 aqui no meu canal Beleza? Ah, e eu queria saber também temas galera Temas aí que vocês querem que eu traga Estou trazendo do Batman hoje Já trouxe o tema do Jugger Nog dos Zombies A camuflagem Aqua e Cyborg lá do Black Ops 2 Então se você tiver algum tema galera Por favor, deixe nos comentários Eu estou lendo os temas que vocês estão colocando Assim que possível Eu estarei fazendo E olha mano Ficou pica pra caramba galera Na moral Aquele detalhezinho Daquela mais menorzinha ali no meio Ficou muito show galera Olha Ficou bonita pra caramba E ainda tem como tu colocar outra camuflagem na arma Que daí ocupa essa parte Essa parte da cor Da cor normal da arma cara Ficou bem bacana Espero que vocês tenham gostado aí Se possível cara Se inscreva e dê like no canal Que é sempre Muito importante galera Mais uma camuflagem show de bola Que eu estou trazendo pra vocês Se liga aqui Enquanto que eu carrego Dá pra ver melhor Ou quando dá o slide também Ficou pica galera Ficou pica pra caramba Se você quiser recriar Fique à vontade Então era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui